Por que você não deixou ela ver o corpo? Como é? Ela disse que não pôde ver o corpo do Joe, nem o do Andrew na época, e não conseguiu superar as mortes. Você sabe que ela é muito sensível, Maya. Não conseguiria vê-los assim. Bom, ela queria. Pra aceitar. O que você quer, Maya? Eu só quero descobrir por que ela disse que você tem mandado milhares de libras pro detetive Kears. Eu não sei do que está falando. De onde tirou isso? Oi, Maya. Podemos conversar?